Momento da oração É hora que nós temos que orar para limpar o nosso coração na presença do Senhor. Tudo aquilo que está inadequado, tudo aquilo que nós erramos e temos errado contra o Senhor e a sua lei. Que nós possamos confessar os nossos pecados agora na presença do Espírito, na presença do Senhor. Para que nós possamos receber a palavra da vida, a nossa edificação, o nosso crescimento espiritual. A nossa cura da nossa alma, a cura do nosso físico. Para que a prosperidade de Deus chegue a nossa vida, a nossa casa. Que nós possamos andar em fidelidade com relação ao nosso Senhor Jesus. Que todas as mágoas, amarguras que estão presas, nossas emoções, nossos corações. Que todo o ódio, que toda a ira, que toda a revolta que está presa no nosso coração, nas nossas emoções. Que nós possamos agora confessar ao Senhor, porque se assim estamos, estamos pecando contra o Deus vivo. Porque a sua palavra diz que nós temos que perdoar os nossos ofensores. Nós temos que perdoar aqueles que nos machucam. Porque o Senhor diz, a Ele pertence a vingança. A Ele pertence todos os ajustes, transformações que deverão ocorrer em qualquer coração dos filhos de Deus. Nós somos chamados a ser servos, filhos de Deus. Nós não devemos impor absolutamente nada a ninguém. Apenas expor aquilo que compreendemos da parte de Deus. Para que possamos também sermos abençoados por Deus. Nós não fomos chamados para julgar, nem para sermos juízes. Fomos chamados para filhos. Senhor, também nós queremos confessar os nossos erros e pecados. Porque temos uma vida independente de Ti, Senhor. Não estamos realizando tudo o que Tu pede e quer. Por isso, nós queremos chegar na Tua presença nesse momento. E também pedir que a Tua misericórdia, mais uma vez, esteja a nosso favor, na Tua graça. E Tu venha nos purificar no Teu sangue pelos nossos pecados de independência. Vivemos como queremos e não segundo o que Tu pedes. Por isso, nós queremos aqui nos humilhar na Tua presença. E confessar esses erros diante de Ti. Para que Tu nos dê mais e mais capacidade de estarmos nos humilhando, Senhor, em obediência à Tua palavra. Senhor, que nesse dia Tu fale aos nossos corações. Que Tu abra o nosso entendimento espiritual. Que Tu possa nos dar, Senhor, as vitórias que tanto precisamos para vencer todos os problemas. Que estão assolando as nossas mentes, nossos corações. Estão fazendo com que os teus corações sejam sofredores, Senhor, aqui na vida da igreja. Porque nós fomos chamados para a alegria, a alegria em Cristo Jesus. Fomos chamados para frutificar para Cristo. Para testemunhar do Senhor Jesus. Nos afasta toda maldade do nosso coração. Toda murmuração, toda queixa, toda revolta. Porque só Tu é Deus. E só Tu, Senhor, compreende as coisas celestiais. Dependemos de Ti para entender qualquer coisa do mistério do reino de Deus, Senhor. Tenha a Tua palavra. Precisamos da Tua capacidade para compreendê-la. Em nome de Jesus. E pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém.